Música O projeto Justiça na Escola entrou em sua última fase. A reunião no Palácio da Justiça teve a participação de representantes da SEDU e dos Conselhos Tutelares, diretores de escolas, educadores e juízes. No encontro ficou decidido que o Poder Judiciário Capixaba vai realizar uma série de audiências concentradas em dez estabelecimentos da Rede Estadual de Ensino da Grande Vitória, que integram o programa, para ouvir explicações de pais sobre o motivo da ausência de seus filhos nas escolas durante o primeiro semestre deste ano. Nós estamos chegando na última etapa do projeto Justiça na Escola, que se concretiza na ida da Justiça até o ambiente escolar. Então nós estamos preparando as audiências concentradas, com a presença do Ministério Público, do magistrado, da vara da infância e também da rede de proteção à infância e adolescência, também na escola. O projeto Justiça na Escola foi lançado no dia 4 de fevereiro deste ano pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Pedro Vals Fiorrosa, com o objetivo de enfrentar a evasão escolar. O lançamento do projeto contou também com a presença do governador Renato Casagrande e aconteceu na Escola Clotil de Rato, no bairro de Fátima, na Serra.